O grande jogo dessa semana, o jogo tá falado aí faz tempo, né? O jogo do São Paulo pelo Libertadores. Vamos dar um olhadinho. Quem diria! O São Paulo na semifinal da Libertadores 2016. De desacreditado, a único representante do Brasil na disputa. O Clube da Fé embalou. A torcida lotou o Morumbi. E o time foi avançando. Aos trancos e barrancos, mas foi indo. A competição deu um tempo. Tempo para esfriar o ímpeto e lesionar atletas. Muitas preocupações e dúvidas, né, Paton Balsam? E algumas tristes certezas para o duelo de quarta em casa contra o Atlético Nacional. Cueva, que chegou chegando por regulamento, não pode ser aproveitado. Kelvin, que entrou como uma luva na ponta direita, no departamento médico. Centurion, possível substituto, suspenso. E no meio de semana, uma infeliz surpresa, por essa ninguém esperava. Paulo Henrique Ganso, o maestro, que vinha sendo poupado com desconforto físico, entrou no segundo tempo diante do flu e sentiu uma fisgada na coxa. O estiramento muscular, tiro dez tricolor, no mínimo, sendo bem otimista deste primeiro confronto frente aos colombianos. Resta acreditar nos coadjuvantes, no conjunto, numa retranca, ou apostar todas as fichas em Caleri, artilheiro brigador que não deve permanecer. Em Maicon, deus da zaga, agora e pelos próximos quatro anos, Becão do São Paulo. O tricampeão da América, remendado, conseguirá superar tantos obstáculos? É o que veremos nos dias seis e treze de julho. Se jogadores estão caindo pelo caminho, o sonho do Tetra segue de pé. Lógico que são jogadores importantes, vão fazer falta. Mas eu acho que um jogo desses, a coisa, ela extrapola. Não é isso, Almeida? É uma coisa que, claro, vão fazer falta. Mas um jogo desse porte, o time se supera, não se supera? Não, são jogos à parte, né? Semifinal de Libertadores, todo mundo quer jogar esse tipo de competência e tipo de jogo, né? Então, eu acho que não vai ser muita diferença nesse sentido dos desfalques do Atlético Nacional, que é um time muito bom, muito respeitado. Não é à toa que ano atrás, ano está sempre lutando na final, chegando na semifinal. É um time de respeito. O Atlético já chegou, treinou hoje no Palmeiras, no centro de treinamento do Palmeiras. Está se preparando para o jogo, tem essa mesma linha. Entendo que o São Paulo tem problemas, é verdade. Mas o jogo está aberto. Está aberto. Muita gente acha que será um atropelamento do Atlético Nacional. Pode até acontecer. Eu não embarco nessa. Eu acho que o São Paulo tem problemas, é verdade. Mas o jogo está aberto. Eu também acho. O jogo está sobre a mesa, eu acho. Mas eu acho o seguinte, o estilo balsa de jogar, ele não implica em você ter, por exemplo, um meio de campo de alta categoria. Sabe que é aquele futebol que nós já estamos cansados de conhecer. Fecha lá a casinha, lá atrás e tal. E vamos pegar num contra-golpe aí, eu ia dizer um centurioma, esse que não chega lá. Mas o Caleri, a bola cai nele lá na área. E o Boboena foi muito feliz. É um jogo à parte, né? Um jogo à parte. E aí o clima é outro, a torcida vai. É outra pegada. É outra pegada. Então, não dá. É um jogo acima do normal. É, Eduardo, é outra coisa, né? É um jogo que todo mundo quer jogar. Nós sentimos hoje a equipe do São Paulo extremamente motivada, uma pegada muito forte. E mesmo aqueles que talvez não entrem no jogo estão com espírito. A gente acredita que o time que vai iniciar está com o mesmo espírito. E é o espírito para a Libertadores. Nesse momento, a técnica é importante. Mas se você não brigar, se você não lutar, às vezes, nesse momento, a técnica vai ficar um pouquinho de fora. Então, hoje nós sentimos que o São Paulo está com esse espírito.